Olá gente, tudo bem com vocês? De novo, a gente se encontra para mais uma aula de História. Eu sou professor de vocês de História e me chamo Danilo Fé. Eu sou homem, eu sou negro, eu tenho os olhos castanhos, o cabelo raspado na máquina zero, um pouquinho de barba, um pouquinho de bigode, estou vestindo a camisa preta, estou sentado, num ambiente que tem uma série de marcas e logotipos da Prefeitura de Feira de Santana e da Secretaria de Educação, no tom branco e azul. Certo? Que bom. Pessoal, bora dar seguimento à nossa conversa sobre cidadania e sobre a proclamação da República. Eu vou abrir o slide e a gente vai continuar nosso bate-papo, a gente está falando no encontro anterior, o quanto que a proclamação da República no Brasil foi um processo que teve pouca participação popular, pouco engajamento das pessoas e foi mais um movimento do Exército do que da população em geral. E a gente também falou sobre o fracasso desse evento, a proclamação da República em estabelecer aqui no Brasil um novo regime que tivesse de fato uma participação popular. A gente viu que a palavra República tem a ver com coisa pública, com um governo em que o interesse público está acima de tudo, em que o governo se dá de um modo mais profissional, mas sem interesses pessoais. Mas a gente viu que aqui no Brasil essa proclamação não atingiu esses objetivos como a gente gostaria que tivesse sido. Mas, de modo bem republicano e participativo, eu passei para vocês algumas questões que a gente vai comentar. Pessoal, como eu estou sempre falando, essas questões eu estou comentando e colocando algumas considerações minhas, mas vocês devem pegar o que eu estou falando, refletir, pensar, avaliar se a resposta que vocês colocaram está adequada ou não, e a partir daí reescrever, manter o que vocês escreveram, fazer alguma correção pontual, mas sempre manter o protagonismo da participação de vocês, né? Porque o objetivo sempre é isso, o objetivo é que vocês tenham, consigam se expressar e falar um pouco sobre esses eventos históricos que a gente traz aqui para a aula, de modo bem, com muita cidadania. Bem, qual o significado de democracia e cidadania? Democracia é um regime em que as decisões são tomadas de acordo com a vontade da maioria. E cidadania consiste numa relação social onde as pessoas possuem direitos e deveres. Sim. Professor, já houve sociedade em que as decisões não eram tomadas conforme a vontade da maioria, um grupo pequeno só decidindo? Sim, gente. Isso já aconteceu e não me surpreenderia se a gente percebesse que a maioria das sociedades ao longo da história se estabeleceu dessa maneira. E, professor, já houve uma sociedade em que as pessoas não possuíam direitos? Sim, também. Infelizmente, ao longo da história, uma série de sociedades colheram e retiraram os direitos das pessoas, inclusive as sociedades no mundo atual em que as pessoas não têm um pleno exercício de seus direitos. Lembre-se também que eu coloquei de que essa questão de cidadania nunca é fechada, que os direitos vão sempre se ampliando, vão sempre se alongando e sempre aumentando. Nunca termina a conquista de direitos, ela sempre é para frente. Fale um pouco sobre a participação popular no movimento de proclamação da República, como já tinha colocado, quase nada. Foi o movimento das elites, dos militares. Eu até mostrei aquele quadro para vocês que retratava a proclamação em que você só tinha oficial do Exército, povo, ninguém. Há um contemporâneo nesses acontecimentos que diz que o povo assistiu a tudo bestializado, até achando que era uma parada militar, um desfile do Exército, coisa assim, mas participação popular, nenhuma. Foi o movimento meramente do Exército. E a terceira questão foi para vocês, quais desafios você considera que a República Brasileira precisa enfrentar daqui para frente, visando a sua real consolidação? É uma resposta pessoal, é uma resposta que vocês têm que colocar à opinião de vocês. Ainda assim, eu tenho algumas considerações que eu gostaria de fazer. Primeiro ponto, a gente tem que levar em conta sempre o que é a República. Essa noção de que é uma coisa pública, onde você tem um governo que é responsável, um governo que se sustenta pela vontade popular, é um governo que está a serviço do povo. Então, o que é que vocês consideram que falta e que deve ser feito daqui para frente, visando o estabelecimento dessa República no Brasil? O estabelecimento de um ambiente em que o governo esteja a serviço do povo e não o povo a serviço do governo. Aí vocês vão sentar, vão escrever, vão botar a cabeça para pensar, vão conversar com o pai, mãe, com o irmão, que possa ajudar vocês e vão chegar uma resposta. Certo, gente? Vão lá para o caderno e com calma vão pensando essas coisas que eu estou falando e analisando as respostas de vocês. Mas eu tenho algumas sugestões para vocês de coisas que podem auxiliar nesse processo de aprendizagem, nesse processo de reflexão sobre a República. A primeira, que quem tiver oportunidade, eu peço, por favor, que assista, quem tiver acesso à internet, algum tipo de acesso, é esse site aí. Vocês vão no YouTube procurar Nerdologia, Proclamação da República. Esse material é muito bacana, muito instrutivo, muito didático e estabelece um pouco do que a gente está trabalhando. Na realidade, ele é como se fosse uma versão mais interativa, mais ilustrada da aula que eu dei para vocês no momento anterior. Vale muito a pena assistir. E outra, quando vocês estiverem perto de fazer uma prova, perto de fazer... E vá cair esse assunto, vale muito a pena ir lá e tratar isso como uma revisão. Vale muito a pena e, com certeza, vai ajudar muito. Como é que faz? Vai lá no YouTube e escreve Nerdologia, Proclamação da República. Vai aparecer, imagino que vai ser o primeiro, o segundo link lá na pesquisa, que vocês acessam, assistem com calma e pode até, no processo de rever as questões do exercício, até iluminar um pouco a mente de vocês. Outro material que eu tenho para indicar, esse é um pouquinho mais formal, um pouquinho mais sério, mas vocês têm toda a condição de entender e compreender. É uma entrevista que um historiador chamado José Murilo de Carvalho, ele deu a um programa de televisão chamado Canal Livre. Nessa entrevista vocês têm descrições muito interessantes, muito detalhistas sobre o processo de proclamação da República, os bastidores, os bastidores, os detalhes. e vocês vão ficar chocados com a exposição prática dessa questão que eu estou colocando, da pouca participação popular. Quem tiver interesse de se aprofundar um pouquinho mais além do que o Nerdologia oferece, e quiser mais detalhes, vale assistir essa entrevista. Mesmo processo. Vocês vão lá no YouTube, vão procurar entrevista, José Murilo de Carvalho, Canal Livre. Quem quiser colocar também pode colocar Os Bastidores da Proclamação da República, é outra forma de pesquisar e achar, que acabou sendo o título da entrevista. É fácil, é fácil de encontrar, por essas palavras-chave. Ou Os Bastidores da Proclamação da República, ou Entrevista, José Murilo de Carvalho, Canal Livre. Não é difícil, não. Vocês vão encontrar. Agora eu reforço. O Nerdologia é fundamental. Esse é para quem quiser dar um aprofundamento ainda mais, um detalhamento. Agora, uma outra dica, que essa eu recomendo muito também sobre esse assunto, é esse livro aqui, que quem se dispôs a ler vai estar tomando uma decisão, que vai ser uma decisão para a vida. e é o tipo de leitura que, na idade de vocês, se vocês começarem a fazer, vai acabar mudando a vida de vocês para sempre. É o livro de Machado de Assis e Isaú e Jacó. Eu acho que vocês estão na idade bacana, oitavo ano, para começar a ter contato com Machado de Assis. E esse livro, Machado de Assis, para quem não sabe, é um dos grandes escritores do Brasil de todos os tempos. Há quem liga que ele é o grande escritor. E ele viveu nesse período da Proclamação da República. Esse é Isaú e Jacó, é um dos últimos livros dele. E ele retrata um pouco desse período. E fala sobre a relação de dois irmãos, um monarquista e um republicano. Mas o que eu acho mais fundamental desse livro é uma passagem que acontece, que é um rapaz que tinha uma confeitaria chamada Confeitaria do Império. E ele estava reformando a confeitaria, pintando e colocando uma placa nova. E aí, nessa hora, quando o pintor estava escrevendo Confeitaria de, para terminar, Proclamação da República. Aí o rapaz parou e não terminou. E aí o dono da confeitaria ficou naquela dúvida. E aí, o que é que eu faço? Se eu manter o nome Confeitaria do Império, pode ser que um republicano fique nervoso e quebre a vidraça da minha confeitaria. Aí eu vou ter dois prejuízos. Eu vou ter que mudar a placa e ainda consertar a vidraça. Aí propuseram a ele. Que tal colocar a confeitaria da República? Só que aí ele parou, pensou e disse, Gente, isso aí, esse desfile militar, sem participação popular, vai que dá errado. Vai que daqui a 15 dias o imperador volta. Eu não vou me comprometer com isso, não. E aí ele teve a decisão mais sábia e mais moderada de todos. Colocou o nome Confeitaria do Governo. Pronto. Aí, monarquista, republicano, todo mundo ia lá e estava satisfeito. E se o regime mudasse, o imperador voltasse, ia ficar todo mundo feliz e satisfeito. E foi essa a solução. É só um trechinho, gente, de Machado de Assis, que recomendo. Está na hora de começar a ler Machado. O oitavo ano é um momento ideal para começar a ter contato com esse autor brasileiro. Então, minha gente, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês. A gente falou um pouquinho hoje de novo sobre a proclamação da República. A gente viu a pouca participação popular. E deixo aquela reflexão. Não é porque até aqui a República vem se fazendo com a participação popular não satisfatória. Não é porque até aqui a República não conseguiu dar plena cidadania para todo mundo. Vai ser assim para sempre, né? Bora se engajar e bora tentar tornar, fazer essa República mais cidadã. Eu deixo o meu abraço com vocês. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Reforço a dica de leitura. E é isso, minha gente. Até a próxima aula. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho